Quando criança me disseram que o céu azul refletiu o mar, mas adulto descobri que isso é falso para acreditar. Então Griffiths me falou que o segredo é a interação de polar. Atmosfera excitada, uns alegres de camada e amada Explica o ágio do sol, sim, o ágio do sol O ágio do sol, o ágio do sol O sol manda raios de luz se espalhar O ágio do sol, o ágio do sol O ágio do sol, o ágio do sol O ágio do sol, o ágio do sol O ágio do sol O ágio do sol Explica o ágio do sol Explica o ágio do sol Sim, o azul do céu O azul do céu Me explica o azul do céu O azul do céu Me explica o azul do céu O azul do céu O azul do céu Me explica o azul do céu O verde eu não Explicarei Explicando o azul do céu Explicando o azul do céu